Oi gente, tudo bem com você? Olha só que coisa rápida, recebendo correspondência. Vamos ver, vamos abrir a cartinha. A cartinha veio de Progressiva Arrependida da Silva. Tia, já vimos que você não gosta de Progressiva. Diz aí pra gente uma solução pra fugir da Progressiva. Olha só que maravilha, dona Progressiva Arrependida da Silva. Essa cartinha veio a calhar. Por quê? Estou aqui com os meus produtos favoritos pra quem quer fugir da Progressiva. Vamos começar pensando no seguinte, por que alguém faz uma Progressiva? Por que alguém vai e faz um Botox, uma selagem, qualquer coisa assim? 90% das pessoas querem diminuir o Frizz do cabelo. Pra diminuir o Frizz do cabelo a gente tem que entender como acontece o Frizz no cabelo. O Frizz, ele é um resultado da porosidade que está muito alta. Então se o cabelo tá danificado, ou se ele tem uma coloração forte, ou uma descoloração, ele é o cabelo mais poroso. E isso vai fazer com que as cutículas do fio estejam mais abertas. E a cutícula, quando tá aberta, causa o Frizz. Um outro fator de Frizz também é a umidade. A umidade pode deixar aqueles cabelinhos levantados, que a mulherada reclama tanto. E uma outra coisa também é o Frizz natural. É um cabelo que é naturalmente Frizzado, que naturalmente tem muito volume. Todos esses três fatores de Frizz, eles podem ser facilmente solucionados com uma boa manutenção em casa. Então tem algumas linhas que são específicas pra cabelo com Frizz, ou específicas pra controle de volume, que vão ajudar muito você a fugir da Progressiva. Um outro fator que pode inclinar você a fazer a Progressiva, é a facilidade que a Progressiva pode trazer pra cuidar do cabelo em casa. Também existem uma série de produtos que podem ajudar você a escovar o cabelo em casa. Que vão proteger o cabelo e facilitar a sua escova. Então a gente vai conhecer alguns deles aqui agora. Primeiro a gente vai conversar de uma linha que é relativamente nova no mercado, mas que já me conquistou eternamente, pode-se dizer. Essa aqui é a linha Frizz Dismiss da Hatchkin. Essa linha, ela veio pra substituir duas linhas da Hatchkin e tem essa ideia de fazer o controle do volume e a diminuição do Frizz. É uma linha direcionada pra cabelos porosos, então se o seu cabelo é poroso, ela vai sanar a porosidade do seu cabelo. E sanando a porosidade do cabelo, vai diminuir instantaneamente o Frizz. A linha, ela é composta de produtos pra você usar em casa e existe um produto que é pra ser usado no salão. Então tem o shampoo, tem o condicionador, tem a máscara, pra você usar uma ou duas vezes por semana. E é muito importante usar a máscara, porque lembra, Frizz é um problema que começa por conta da porosidade. Pra tratar da porosidade, tem que ter tratamento toda semana. Então é interessante usar a máscara uma ou duas vezes por semana. E a linha tem três finalizadores. O primeiro que a gente vai conversar é o Instant Deflate. Esse daqui, gente, ele é um olhinho. E ele é mais direcionado pra um cabelo médio. Não um cabelo fino e nem um cabelo grosso. Um cabelo que tem uma espessura média, que tem uma porosidade média. Ele não vai ser pesado, mas ele também não é super leve. O segundo finalizador é o Smooth Force, que é esse daqui. Ele já é um produto mais leitoso. O sprayzinho dele é bem leve. Indicado mais pra um cabelo já mais fino, mas que ainda tem problema de frizz. Como ele tem essa textura leve, ele não vai pesar o seu cabelo. Se o seu cabelo for fino e você quiser usar o óleo, por exemplo, ele já vai ficar um pouco mais pesado. Então a solução é ir pro Smooth Force, porque ele vai ser mais leve. E o terceiro produto é o Rebel Tame. O Rebel Tame já é um creme. Ele é mais espesso, ele é bem mais grosso. Direcionado pra cabelos mais grossos, mais volumosos e com maior problema de frizz. Todos esses três produtos... Deixa eu só confirmar, né? Antes de falar bosta. Os três produtos de finalização têm o mesmo modo de uso. Você vai aplicar ele no cabelo úmido e pentear como de costume. Se você tem o costume de secar, passar prancha ou alguma outra coisa que envolva uma ferramenta térmica, você pode fazer com os três produtos. Todos eles têm proteção térmica de até 230 graus. Então é uma proteção térmica ótima. E eles vão garantir que o seu cabelo fique com menos frizz e prolongar o efeito da esculpa. É uma saída sensacional pra quem quer escapar um pouco da progressiva, mas tem ainda um grande combate contra o frizz. Tem um outro produto dessa linha também, que eu não tô com ele aqui agora, mas vou colocar a imagenzinha aqui pra vocês verem, que é o produto Frizz Dismiss Pro. Esse produto, ele é utilizado só no salão pra fazer o ritual da escova antifreeze da Hedkin e ele pode entrar no lugar de uma cauterização e pode, de certa forma, entrar no lugar de uma escova progressiva. Esse tratamento oferece uma escova de longa duração, só que ele só pode ser feito no salão. Por que que só pode ser feito no salão? Porque a quantidade de produto vai de acordo com o fator de proteção de frizz que você precisa. Ou seja, a quantidade de produto depende muito do estado de frizz que tem o seu cabelo. Por isso que é importante sempre fazer uma avaliação com o profissional. Entender qual estado de frizz o seu cabelo tem e qual produto você realmente deve usar. Agora eu vou fazer uma mágica aqui e todos esses produtos vão desaparecer. Pode deixar. Pode deixar. Bom, agora a gente vai conversar sobre outro produto, que é o produto do meu coração. Não é segredo pra ninguém que eu sou apaixonado por Schwarzkopf. E o tratamento de Bonacuri, ele, além de fazer uma nutrição profunda, cada linha tem uma especificação diferente. Vocês perceberam que eu gosto bastante dessa palavra, né? Especificação. Acho ótimo. Enfim, cada linha da Bonacuri tem uma especificação diferente. Essa linha que tem a tampa roxinha é a linha Smooth Perfect. A linha Smooth Perfect também é direcionada pra cabelos extremamente porosos, volumosos e com frizz. Também oferece, além de oferecer... Além de oferecer... Puxa, o que que é? Além de oferecer uma nutrição profunda pra cabelos porosos, também diminui o volume e também proporciona escova de longa duração. Na linha tem shampoo, condicionador, máscara... De novo. Se a gente tem um problema com frizz, quer dizer que eu tenho um problema com porosidade. Então, se eu sanar a porosidade, eu acabo com um problema de frizz. A máscara é extremamente importante pra você utilizar uma ou duas vezes por semana. Religiosamente, tá? Minha Nossa Senhora, faça essa hidratação uma ou duas vezes por semana. Para de ser preguiçosa. Chega! E tem também o Smoothing Cream. Que é um leave-in, que oferece proteção térmica, que você vai utilizar... Ele oferece... Que é um... E tem também... Eu não sei pra onde eu vou, eu fico confuso. Tem também esse produto, que é o Smoothing Cream. E ele é um leave-in com proteção térmica. O Smoothing Cream, você tem a opção de usar ele no cabelo molhado e deixar secar naturalmente. Ou então usar ele como um protetor térmico e fazer sua escova e a sua prancha como de costume. Ele vai te garantir uma alta duração na escova. Simplesmente sensacional, gente. É outra linha que eu amo de paixão. Funciona muito bem e diminui muito o frizz. Vou fazer outra mágica pra esses desaparecerem também. Eu vou super colocar isso aqui no negócio de dois. O quê? Você ripa no negócio com a camiseta. Ah, meu amor. Porque a gente faz de tudo. Tá bom, gente. Deixa eu ver. Ai, se manca! Ainda falando sobre porosidade, eu espero que vocês tenham entendido que o grande problema do frizz é a porosidade do fio. Essa máscara da Sun Science, a Inner Restore, ela é uma das melhores máscaras que eu já experimentei na minha vida pra combater porosidade, fazer reconstrução e ainda nutrir o cabelo. Então, com o uso dessa... Ela não é uma máscara... Ela não é uma máscara direcionada pro antifreeze. Ela é uma máscara direcionada pro cabelo danificado e um cabelo poroso. Mas, se eu resolver o problema de porosidade, eu resolvo o problema de frizz. O cabelo vai ficar mais fácil de lidar. A única coisa que não pode ter é preguiça. Tem que hidratar toda semana. Ai, Jean, mas se eu vou ter que parar de fazer progressiva e vou ter que hidratar o cabelo toda semana? Gata, mesmo se o seu cabelo tem progressiva, você tem que hidratar toda semana. Não é uma opção. A progressiva, ela não substitui tratamento nenhum. Ok? Bom, segura essa aqui. Jean, mas tudo bem. Eu não quero perder o volume do meu cabelo. Cuidado pela ansiedade, ok. Mas me indica aí uma linha pra eu cuidar do meu cabelo cacheado. Pra eu intensificar o cacho desse cabelo. A primeira que eu vou falar pra vocês é a linha Curvations, da Hedkin. Essa é uma linha da Hedkin de tratamento pra cabelos cacheados. Tem shampoo, tem condicionador, tem vários produtos. Os que eu mais gosto são esses dois aqui. O ringlet, ele é um definidor de cachos pra ser usado como calor. Então você vai passar, amassar bem o cabelo, amassar bem o cachinho. Você que tem o cabelo cacheado sabe melhor do que ninguém como é que faz pra ele ficar um cacho incrível. Faz o seu ritual usando o ringlet e usa... Como é que chama? Difusor. Faz o seu ritual com o ringlet e usa o difusor. Ele precisa de calor. Se você não colocar uma fonte de calor no cabelo, ele vai ficar mais durinho. E esse daqui é o Wind Up. Esse é um umidificador de cacho. Geralmente o problema que a menina que tem cacho tem é... No meio do dia, começa a rolar um frizz muito louco ali naquele cabelo. E algumas vão ali no banheiro, pegam um pouquinho de água, dá uma umedecida no cabelo. Existe uma forma de fazer isso com um produto próprio pra isso. E o Wind Up faz exatamente isso. Ele vai ativar a sua onda, umedecendo o cabelo. Um outro produto interessante pra quem quer ativar o cacho, usar mais o cabelo cacheado, é o Small Talk da Bad Head. Ele pode ser usado deixando o cabelo secar naturalmente ou secando com o difusor. É claro que se o seu cacho não tá muito bem formado, é melhor você secar ele com o difusor porque você vai ter mais cacho. Depois de um tempo, quando esse cabelo estiver mais reestruturado, você já não vai mais precisar do difusor. Um outro produto muito bom pra quem tá nessa recuperação de cacho do cabelo é o Potion Nine da Sebastian. É outro produto que eu recomendo de olhos fechados porque além de ativar o cacho, também vai tratar o cabelo. Bom, e agora então... Só um minutinho. Agora então, eu vou falar de dois protetores térmicos que eu sou apaixonado, que nunca deixam de estar na minha prateleira de protetores térmicos. E o primeiro deles é o Align. Tudo bem que esse meu Align aqui, ele tá meio velhinho já. Ele já ganhou uma roupinha nova, uma carinha nova, mas eu vou colocar uma imagem aqui do lado pra vocês verem a nova embalagem dele. Ele é, pra mim, um dos melhores produtos porque além de facilitar a escova, ele traz uma maciez, ele traz um selamento de cutícula no fio e um preenchimento molecular que praticamente anula a porosidade do fio. E isso vai prolongar a minha escova, vai deixar o cabelo com mais brilho e vai facilitar muito na hora de escovar esse cabelo. Um outro produto que eu sou apaixonado é o Blow & Go. Gui, arrasa o Blow & Go aí. Direto da minha bancada. Tá até acabando, ó. Tá vendo? O Blow & Go é da Ouses, da Schwarzkopf. Eu amo esse produto porque ele definitivamente é um facilitador de escova. Ele não traz o mesmo preenchimento molecular no aline, mas ele tem uma característica sensacional que vai salvar muitas meninas que fazem progressiva porque demoram muito pra cuidar do cabelo em casa. O Blow & Go, ele vai diminuir o seu tempo de escova. Então, se o seu cabelo secava, demorava 10 minutos pra secar, agora ele vai demorar 5. Então, imagina acelerar o processo da sua escova. É isso que o Blow & Go faz. Você vai usar ele no cabelo molhado e secar normalmente. Você vai perceber que vai ser muito mais rápido pra você secar e escovar esse cabelo. Com todos esses produtos, pessoal, não tem desculpa. O que não falta são opções. O que não falta é possibilidade de produto pra você utilizar e fugir da progressiva. Então, é muito possível passar uma vida fácil com o cabelo sem a escova progressiva. Ela é extremamente dispensável. Se você conhecer algum outro produto aí que você acha incrível, escreve aí nos comentários porque eu também quero conhecer esse produto. Esses são só alguns dos produtos que eu utilizo e indico muito pras minhas clientes que querem fugir da progressiva. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e compartilhar nas redes sociais. Falando em rede social, pode me seguir no Instagram, no Snapchat, no Facebook, que tem um monte de lugar pra gente conversar e debater sobre os assuntos. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.